Xoxa, capenga, feia, horrorosa, esse é o estado que eu vou começar esse vídeo hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje é um vídeo que eu amo demais, de paixão, gravar pra vocês. E vocês também adoram, né gente? Vocês já viram aqui no início do vídeo que eu tô Xoxa, capenga, né? Isso quer dizer o quê? Espada aí, meus amores. Glow up e tá voltando as aulas, então está na hora de fazer um glow up. Eu estou horrível, gente, eu tô mal. Eu estou sem cílios, eu estou com unha sem fazer, estou sem extensão também, estou com cabelo precisando hidratar urgentemente. Hoje nesse vídeo eu vou gravar pra vocês um glow up para as voltas às aulas. As minhas aulas começam segunda-feira, então já vai deixar o seu like nesse vídeo se vocês gostam. E assistir esse tipo de vídeo que eu posso trazer mais pra vocês. Se inscreva no canal também, vai ativar o sininho da notificação também. Pra aprender os próximos vídeos, tá? Dessa saga assim de back to school que eu tô fazendo, tem vários aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dia 13. Eu tenho cílios marcados agora, 2h15, agora são duas horas. Eu vou sair de casa neste momento. Ó, meus cílios tá sem nada, né? Tá natural, meus cílios é bem pequenininho. Então eu marquei a extensão pra fazer hoje, 2h. Então eu vou levar vocês comigo. Hoje é outro dia, gente. Ainda eu costumo xoxicapenga, mas pelo menos de cílios feito, meu amor. Gente, eu amei os meus cílios, eu amo fazer cílios, eu vivo sem, como vocês podem perceber, né? Hoje eu vou fazer as minhas unhas com vocês, tá? Com vocês. Eu vou fazer eu mesma. Eu vou explicar pra vocês. Eu sempre tive extensão, né, de fibra. Eu ia fazer, gente, mas assim, vai começar as aulas. E aí também o que acontece? Eu vou começar a ter educação física. E o meu professor de educação física, que eu tenho certeza que eu vou ter o mesmo ano passado, Ele não deixa a gente fazer educação física com unha grande. Então, assim, eu já tirei umas 2, 3 vezes por causa do professor de educação física. O que eu vou fazer é o quê? Eu preciso de unha feita, bonita, né, por causa das coisas do YouTube, por causa de vídeo, por causa de foto e tudo mais, por causa das redes sociais. Eu não posso ficar de unha peia, né? Eu também não gosto. Então eu decidi que eu vou fazer unha postiça, gente. Eu vou fazer unha postiça, que eu posso tirar na hora que eu quiser e tudo mais, enfim. E aí, ontem, eu fui lá e comprei uma caixinha de unha postiça e colei. Colei ontem só essa daqui, só pra testar e tudo mais. E aí, ela é desse formato aqui. Eu acho que ficou super natural, tá vendo? Super natural mesmo. Falta pintar, quando pintar, né? Vai dar uma disfarçada nisso aqui, obviamente. Mas aí, essa daqui, que é a mão mais difícil, eu deixei pra fazer com vocês. É, eu vou fazer essa aqui. E a minha unha tá nesse estado assim, gente. Tava desse estado. Faz mais ou menos umas duas semanas que a minha unha está assim. Eu comprei esses glitterzinhos aqui, porque eu quero fazer um design com eles. Eu tô aqui com a cola já, eu tô colando com essa aqui. O HU, super bonde, né? Aí, eu comprei essa daqui. Ontem, eu já deixei adiantado e deixei as unhas todas separadas já. Testei na unha como é que ia ficar e separei o tamanho certo pra cada unha. Então, hoje, é só colar e pintar. E eu também tirei cutícula ontem, bem assim por cima, porque a minha cutícula é bem fininha. Então, agora, só falta colar e pintar mesmo. Ara, aqui nós vamos. Hum, 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 hum. Jamel, onde você está? Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Ei, ei, ei. Hum, 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 hum. 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 Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Tchau. 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 Já se passaram alguns dias. Hoje é domingo e amanhã começam as minhas aulas. Hoje é domingo, né? E assim, hoje é dia de cabelo. Hoje é dia de descolorir meus pelos. Dia de skincare, gente. O meu cabelo, ele está assim. Ele nem está tão péssimo. Só um pouquinho, sabe? Mas assim, eu lavei ele sexta-feira. Hoje é domingo e vou lavar ele de novo. Porque amanhã não vou acordar cedo pra lavar cabelo. Bom, vou começar com descolorir os pelos, que eu acho que é mais fácil. Depois eu já vou direto pro banho, lavo meu cabelo. E fica tudo ótimo. Depois eu já faço hidratação com vocês. Bom, então já peguei aqui tudo que eu tenho pra fazer. A misturinha, né? Água oxigenada. Bola descolorante, que tá forte pra caramba. E o potinho e com vincente. Que é cheia. E vou adicionando, gente, a água oxigenada até eu achar que tá bom. Prontinho, gente, misturinha feita. Agora eu vou botar o meu biquíni, como de costume, pra mim descolorir. Mas primeiro eu vou pegar o óleo pra passar, que vocês sabem que eu sempre passo óleo antes de descolorir. Que já fica a dica pra vocês que não sabem, que vivem passando descolorante e sofrendo com a pinicação. Passem óleo, pelo amor de Deus, antes. Porque não pinica nada se vocês passarem um óleo corporal antes de passar o descolorante, tá? Então já vou pegar o meu biquíni e vou pegar o óleo também. Pronto, gente, já vesti o meu biquíni e peguei o óleo também. O óleo que eu vou passar é esse aqui da Natura, mas pode ser qualquer óleo que vocês tiverem na sua casa de cor. Aí eu vou passar por todos os locais que eu vou descolorir, né? Que é os braços, barriga e as pernas. E lembrando, gente, que a descoloração nas pernas, eu só faço meia perna, que é na coxa. E aí o resto da perna é na canela, eu depilo. Então eu não descoloro na canela, tá? Só descoloro na coxa mesmo. Pronto, agora que eu já passei o óleo, já vou vir com a misturinha e passar por todo o corpo. Lembrando, gente, que a água oxigenada que eu coloquei aqui é volume 30. Então, assim, ela age muito mais rápido. Então é bem rapidinho, tá? Não demora, assim, muito tempo pra ficar louro os pelos. Gente, já passei por todo o corpo. Agora eu vou esperar agir, né? E logo em seguida eu já vou tomar meu banho e lavar meu cabelo também. Gente, não tô nem a um minuto com isso aqui. E, tipo, já tá começando a ficar louro. A água oxigenada, volume 30, ela age bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Ó, passei aqui nas pernas. Tomei meu banho. E, assim, eu adoro essa sensação pós-banho quando descoloro. É sensacional. Mas olha isso. Eu vou mostrar de repente pra vocês, mas, sério, eu amo. Olha isso. Agora, gente, eu vou trocar de roupa. E depois eu vou hidratar meu cabelo junto com vocês. Eu só passei shampoo. Dois shampoo. E aí agora eu vou passar hidratação. E aí eu venho com vocês aqui. Vocês já estão cansados de ver essa hidratação de maracujá com o estilo aqui no canal? Mas essa é a única que eu tenho. Então vai ser essa mesmo. A maioria das hidratações que eu faço é no salão. Então, assim, quando eu faço em casa, não tem problema ser a mesma, entendeu? Então vai ser essa mesmo. Ela tá cheinha ainda. Por incrível que pareça, parece que eu só uso ela. Vou fazer primeiro a divisão e desembarassar. E aí depois, ele já tá seco, gente. Fiquei, assim, dois minutos com o negócio na cabeça, com a toalha. Vou passar na cortina só pra desembarassar. E aí, depois eu vou dividir o cabelo e luvar mecha por mecha, né? Igual a gente faz sempre com as hidratações. Depois de duas horas consegui desembarassar meu cabelo inteiro. Agora vamos pro que interessa, né? Que é enluvar, que a gente ainda nem enluvou o cabelo. Enfim, gente, vou dividir o cabelo aqui em quatro partes. Agora vamos, né, enluvar o cabelo. Mexa por mexa, eu vou ir pegando aqui aos pouquinhos o creme e enluvar o cabelo. Finalmente eu acabei. O meu vizinho tem umas galinhas chatas que ficam popotando o dia inteiro. Enfim. E, gente, as minhas tocas foram todas pro belenéu. As tocas fofas de abacate, bonitinhas, foram todas pro belenéu. Elas relaxaram todas e joguem tudo fora. Então vamos para a nossa velha sacolinha, né, gente? Vou colocar a sacolinha e é isso. Um beijo, Danita. É isso, gente. Vou esperar agora os minutinhos da máscara e depois já vou direto enxaguar, né? Mas agora, enquanto vai agir assim na minha cabeça, essa máscara, vamos para a nossa face, né? Vim aqui pro meu banheiro que assim é mais fácil de fazer as coisas do skincare, mas as minhas coisas estão tudo aqui e fica mais fácil pra vocês. Bom, vou começar limpando o meu rosto antes de fazer qualquer coisa no meu, né? Aplicar alguma coisa no meu rosto. E vou limpar com essa água de selar aqui que eu tô usando, gente, que é muito boa da Garnier. E vou limpar todo o meu rosto antes de lavar. Eu não tô com nenhuma maquiagem no rosto, mas eu vou limpar mesmo assim. Eu sempre limpo porque sempre fica sujeira, gente. Limpam sempre, tá? Olha isso, gente. O tanto de sujeira que saiu daqui. E olha que eu tô sem maquiagem, tá? Agora eu vou lavar meu rosto com esse sabonete aqui. Esse sabonete que eu tô usando, ele é a minha mãe comprou. Mas eu vou comprar outros produtos que eu tô querendo bastante pra me começar uma rotina nova de skincare. Por enquanto eu não compro, eu tô usando esse aqui, esse sabonete aqui da Bioderma. Mas ele é muito bom também, então por enquanto eu tô usando ele. Já enxaguei meu rosto. Vou secar com a toalha? Porque agora eu vou limpar um produto que vocês também já estão cansados de ver. E lembrando que essa toalha aqui, eu só uso ela pra secar o rosto, tá? E é só eu que uso essa toalha, meu banheiro e tudo mais. Se eu não seco com essa toalha, que é só minha, eu deixo secar naturalmente. Porque a maioria das vezes eu deixo secar naturalmente, tá? Mas como eu vou passar o produto agora, eu sequei direitinho. Bom, e o produto que eu vou passar é nada mais ou nada menos que o produtinho da vestida, gente. Mas assim, ele dura muito. Apesar também que eu não passo todas as semanas. Mas ele dura muito, muito mesmo. E eu adoro ele, porque ele é 3 em 1. Aí eu vou passar ele por todo o meu rosto. Ele é tipo uma argila, sabe? Vou passar ele por todo o meu rosto, com os dedos mesmo. E ele rende muito. Eu passei muito nessa parte aqui, mas dá pra esforar pro rosto inteiro. Ele é esfoliante, ele é máscara e limpador também. Então assim, ele é um 3 em 1 que faz tudo, tudo mesmo. Pronto, gente, máscara aplicada. Agora assim que dá o tempo, assim, começar a secar, eu já vou tirar, né, direitinho. E também já vou tirar a máscara do meu cabelo, que já tá quase dando tempo. E também já vou tirar a maiscara do meu cabelo. Gente, já tirei a máscara e também já cheguei o meu cabelo. Agora eu vou tirar ele da toalha antes que ele seca completamente. E agora eu vou finalizar o meu cabelo com o meu queridinho. Gente, fazia muito tempo que eu não finalizava o meu cabelo com esse creme, tá? Eu tava usando o Dona Scala, que é um rosa mais escuro que esse aqui. Porque eu não estava achando o meu queridinho de vir no portão. Mas agora finalmente eu achei. Então eu comprei, né, lógico. E agora eu vou finalizar o meu cabelo. Já volto aqui com vocês, tá? Porque tem finalização aqui no canal, vou deixar aqui em cima pra vocês. E agora eu vou finalizar o meu cabelo. E é isso. Gente, meu cabelo já secou. E olha só. Gente, o meu cabelo tá muito definitinho. Ainda tá assim, sem volume, mas ele tá super soltinho e muito bem definido. Eu vou dar volume nele só amanhã, que amanhã começa a escola e eu não vou lavar o cabelo de manhã. Então eu vou dar volume nele só de manhã mesmo, que daqui a pouco eu vou dormir e tudo mais. Então assim, eu amei muito mesmo. Acabou que eu nem mostrei pra vocês, mas olha só. O resultado da descoloração, gente, sério. Ficou demais, ficou bem lurinho. Os pelos do jeito que eu amo, amo mesmo. Mas é isso, gente. Esse foi o Glow Up Volta às Aulas, gente. Eu amo fazer Glow Up pra vocês. Eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito, muito mesmo. Glow Up é uma coisa inexplicável. Cuidar do cabelo, cuidar da pele, fazer depilação. Isso tudo é um máximo de dias. A gente tinha que fazer isso todas as semanas. É tipo, deviam, né? A gente tem que fazer toda semana. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando aí o seu like. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Porque eu vou postar várias rotinas escolares aqui no canal, tá? Me sigam lá pro Instagram, que é isso aqui que você tá passando na tela pra vocês. Pra que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.